Chegou, chegou mais um vídeo do nosso canal. Nós estamos aqui para fazer uma numismática para você, amigos, parentes, vizinhos, famílias, simpatizantes desse hobby fantástico que se chama numismática. Quem não me conhece, prazer, meu nome é Wellington Henrique, vocês que nos acompanham, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao universo fantástico da numismática no canal Wellington Novos Colecionadores. Já inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações, deixa aquele like para fortalecer e vamos que vamos pra cima. Vamos iniciar o nosso estudo fazendo a leitura da moeda no lado reverso e do lado anverso. Tiragem da moeda, 20 milhões de unidades, pertence à coleção Rio 2016. Dentro da numismática, ela é muito conhecida como moeda copa, mas são as moedas olímpicas. Modalidade futebol, 20 milhões de unidades. Lado reverso, nós temos linhas de fundo dando destaque ao campo da moeda. Número 1, no enxergo, a palavra real, a data e a bandeira. Sendo ladeado pelas 5 estrelas que representam o cruzeiro do sul. Anel revestido de bronze, grafismo, indígena, marajoara. Lado anverso, os dois esportistas. Símbolo da Rio 2016, sendo ladeado pela palavra Brasil. Vamos conhecer seus valores, sugerido pelo catálogo. Nos três estados de conservação, que são o EMC, muito bom estado de conservação, Soberba, a moeda que mantém 90% das suas características de confecção. E FC, a moeda flor de cunho, que manteve 100% das suas características de cunhagem. O catálogo sugere os seguintes valores. Moeda do futebol, R$ 2,00 para MBC, R$ 5,00 para Soberba e R$ 15,00 para FC. Vamos conhecer agora um detalhe muito especial. Um não, dois detalhes especiais dessa moeda, que faz com que ela tenha valores bem agregados. Pegou a moeda em circulação? Estude a peça. Observe detalhe de cunhagem, reverso e anverso. Alinhe a palavra real desse giro na moeda. Observamos que o anverso está na mesma posição do reverso. Se caso você encontrar ela nessa posição à direita, ou ela à esquerda, temos aqui as moedas reversa horizontal. De cabeça para baixo, uma moeda reversa invertida. As moedas com erros têm forte mercado. No caso dessa moeda, nota 10 passou no controle de qualidade. Agora, essa segunda peça, nós temos um detalhe diferenciado. Observem nesse ponto da moeda, no símbolo Rio 2016, uma marcação e na palavra Brasil, matriz de cunho duplicado. Vou aproximar a imagem para vocês conseguirem fazer a leitura. Nós temos nessa peça, dois erros distintos. Cunho marcado. Nesse ponto, nós temos a marcação da data do lado reverso, que foi marcado no cunho do anverso, fazendo esse efeito na moeda. E na palavra Brasil, nós temos a matriz de cunho duplicado, fazendo o Brasil duas vezes. Observem mais expressivamente a letra I e L. Essa moeda tem valores diferenciados. Ela, nós vamos usar duas partes do catálogo para fazer a avaliação dessa peça. A sugestão de valor para a moeda futebol, data marcada acima, R$ 35,00. Tem uma peça futebol, data marcada abaixo, valor de R$ 45,00. Fica mais ou menos nessa posição. Vamos agora conhecer o valor da moeda com a matriz de cunho duplicado. Futebol, Brasil duplo, R$ 45,00. Valor de mercado para essa moeda de R$ 80,00 a R$ 100,00. Sempre atento aos detalhes diferenciados. No caso dessa moeda, nós temos dois erros distintos na mesma peça. Show de bola, hein? Mais uma moeda espetacular da nossa numismática. São os pequenos detalhes que agregam bons valores dentro do mercado. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui do canal. Vou me despedir de todos vocês com aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo com novidades. Inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Deixe aquele like para fortalecer. E vamos compartilhar os nossos vídeos e fazer esse canal atravessar fronteiras. Obrigado pelo carinho e pelo tempo dispensado. Saúde e paz. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal. Se inscreva-se no canal.